Sofro muito. Esse pessoal trabalha brincando. Então, que trabalho bacana. A gente está na doutrina, a gente está trabalhando, uma forma de trazer Jesus e a gente encontra pessoas que entram nessa procura, nessa corrida nossa, há muita dificuldade e a gente encontra almas desse nível para nos ajudar. Nós queremos agradecer também, então, criamos agora uma dívida muito grande nessa procura. Espero que vocês voltem, então, vamos acreditar. E a gente prega a reencarnação, quer dizer, mais próxima, mais próxima. E agradecer a cada pessoa. Hoje nós temos aqui pessoas que não são da doutrina. Quer dizer, então, o amor fala mais alto do que qualquer coisa. Então, isso para nós foi muito bacana. O maior sonho nosso é ter um dia uma fé de prova. Então, cada um de vocês aqui hoje está dando essa contribuição. Muito obrigado a cada um de vocês. Os patrocinadores. O Brown. Muito obrigado. Gente, então, a gente vai estar agora recebendo a todos ali no hall do teatro. A gente tem algumas camisas, vendendo camisas do Amigos da Luz, que nos ajudam na produção dos vídeos que nós temos no canal do YouTube. Quem quiser, pode provar. Amigos da Luz, curta os vídeos, compartilhe. Vai ser muito importante. E esses produtos que a gente leva nos ajudam nas produções. E quem é pobre sempre vende alguma coisa. Até a próxima, galera. Gostaram? Gostaram? Muito bom, muito bom.